Hoje é dia 25, vamos fazer mais um passeio pelos arredores da cidade. O trem está chegando aqui, olha. Nós vamos a Spies primeiro. E vamos para Mühlenen, daqui a alguns minutos. E vamos para Mühlenen. Aqui, Rubens? Aqui. Aí. Pronto. Vamos entrar nesse trem que vai nos levar agora a... Me lida, estou somando. O trem foi embora já, vai indo lá. E nós estamos aqui. Vamos descer por essa escadinha. E o nosso caminho agora vai ser daquele morro lá. Agora nós estamos indo para Mühlenen. Como? Estamos dentro do funicular. Esse funicular aqui, ele acaba, foi construído de 1906 a 1910. Até do começo do século, na verdade. Ele começa bem inclinado. Olha a inclinação da porta em relação à escadinha aqui. É, ele vai ter uma situação intermediária a 1.669 metros de altitude. E depois, no final mesmo, lá no Mühlen, vai ser a 2.336 metros de altitude. E nós vamos sair já, já. Uhum. Aqui. E nós como joga isso aqui, né? Ei, ei, ei. E lá, a gente não subiu. Pins de neve aqui, bloquinho de neve. Lá ficou a... Já lembro o nome da cidade. Estamos subindo, 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 subindo. Olha que coisa linda é isso. As pessoas estão vendo, subindo, subindo, subindo. Elas esteiras ali assim, olha, elas são possas para parar a neve no auge do inverno. Para que não aconteça o moronamento. Aqui está entendendo, aqui não vai aparecer. Mas agora, olha só como tem neve aqui. Olha só. Chegamos. Mas ainda bem que está frio de ficar de manhã. É, está um pouquinho frio. Cheio de neve aqui em cima. Os caminhos de neve. Olha que é destruição. Olha que é destruição. A gente não enxerga, é muito distante lá embaixo, né? E agora aqui assim, aqui tem o namoro, e agora aqui, vamos ver onde que vai dar. Não se enxerga bem. Tá ouvindo isso. Tá filmando, tá fotografando lá. Isso. Fotografando é exatamente aquela ceninha ali, olha, que é o final, a estaçãozinha do funicular. Voltando pro funicular. Tá certo. Andando aqui pelos precipícios. Eu vou andando e filmando, mas é muito bonito isso. E lá já está a estação. E lá está o Rubens também. Nós pedimos cappuccino e torta de maçã, mas mostre o chantilly, Rubens. Toma um pouquinho o chantilly, ó. Esse sol lindo, lindo, lindo. A neve está derretendo. A gente ouve até o ruído da água caindo. Isso, Rubens. Limpa o caminho. Limpa o caminho. Limpa o caminho. Limpa o caminho. Trabalha. É o pai brincando com o filho. Estamos retornando a Interlac. Já aqui no bondinho, novamente. Estamos outra vez em Spitz. Aqui é a estação. Estou mostrando o topo do Nissin Kuhn, onde nós estivemos nesse instante, brincando com a neve. Lá naquele alto. Esta aqui é a montanha, olha. Tal como é vista aqui da estação da Estrada de Ferro. Aqui é o rádio do Nissin Kuhn. Aqui é o rádio do Nissin Kuhn. Os caminhos aqui são cercados de grama. Aqui são alguns aspectos de espias. Lá está o lago. Lá vai o solto. E os caminhos vão ficando cada vez mais bonitos. Alguém que eu conheço nasceu naquele ano lá, o Rubens. É. Essa casa que é do ano que eu nasci. Ih, quem não sabia a minha idade, ficou sabendo. Pronto. Aqui é uma plantação de trigo. Imprensidade de espias. Tudo isso aqui é trigo. Lá vai o solto. Este cais flutuante aqui é todo de borracha. Este é o porto de Spitz. Nós acho que não vamos voltar de barco a Interlaken, porque o próximo vai partir daqui a muito tempo. E vamos voltar de trem, possivelmente. Mas vamos passear um pouco mais aqui por Spitz, porque a cidade é muito, muito bonita. O Rubens está dando uma olhada também nas flores aqui do porto. O Rubens está apreciando a beleza dessas flores aqui, olha. Esses são os jardins do castelo. Coisa fantástica, lindíssima. Aqui estão todas as flores. E aqui estão as torres do castelo. O Rubens está dando uma olhada também para o porto. Ele está dando uma olhada também para o porto. O Rubens está lendo de branco. na outra internação eu quero nascer o senhor deste castelo